A Azami é outra operadora que na defesa dá um trabalhão, ainda mais pra esse tipo de defesa que precisa ancorar o... Também na comissão técnica, né? A gente sempre elogia muito o Chups, tenho certeza que ele é o mais incomodado aí com a situação da Zero Zero Nation e o KDS já... O Levi também com o drone no pé, já sabe que tem jogador na posição, o Sexy Cake acaba surpreendendo o JV92. O Júlio se segura como pode, com a 12 na mão, vai deitar o jogador, vai eliminar. 3x2 agora, balaça do Hertz do outro lado, olha o Blunt desativador rolando, tem cobertura, tenta o primeiro, Live tá caído, Hertz com o Clutch, espetacular! A Inox, e lá vem o KDS, olha o JV, na trocação, tomou muito dano e agora foi eliminado, boa entrada do Live, na sequência o KDS faz mais uma, marcação por cima! Na janela, banheiro, Casey consegue eliminar o Neskin, KDS, bota a cara, consegue eliminar, na sequência toma do Volps, 4x2, bem montada a defesa da equipe da W7M. Levy chama no drone do Lion e acaba caindo. Não acho, não acho, cadê ele? Piano, peguei, peguei, peguei. Tô arrepiando, piano cadê? Tá, 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 vou jogar um drone fake, bora, 3x3, não pulei. Não tem cauda aí, cadê? Peguei, peguei ele. 3x3. Quadrado, quadrado, quadrado. Os dois abrindo o Nenê, os dois abrindo o Nenê. Também, também, Diagrafo, sem mim. Descendo, matou, descendo, matou. Desceu? Valeu, valeu. 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 Meu Deus! Segura aí o JV, agora mata, viu? O Julião vai fazer a C4! Olha aí. Cavalo. Coisa linda, hein? Tá muito tranquilo essa rodada pra W7M. Marcação do Reds, fazendo mais uma eliminação. 4v2, abre no Prefire e rasga. 4... Marca pela parte superior, tá muito complicado. Jogador atrás da bomba, sexy cake, pesca mais uma eliminação, mas na sequência o Volps fecha a roda. Reds, manda impact, o Casey também faz a eliminação, o KDS na sequência também pega. Reds, busca mais uma. Julio com a eliminação, mas não acham. Julio, clica no desativador, marcação pela parte lateral. Levy, caça a troca. Julio ainda vivo, strafe pra um lado, bala pro outro! Levy consegue! Para no balcão. Dispense, dispense não tem energia. Animal, animal. Vou botar, vou botar, vou botar. Vou botar um fogo, pera, vou botar um fogo. 4... Trash não matou. Não morri, não morri, não morri. Valoriza, valoriza, valoriza. Deitei, 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 é V2. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Ai, velho, essa porra soltou. O Neskin marca ali pela parte superior. Casey... Não! Casey consegue pescar o primeiro. E pesca o segundo! Casey tenta abrir, tenta buscar o jogador da cara pra ele. Ele recua. Com o trabalho do KDS que ganha essa troca. Mas o Casey chega com a terceira eliminação na rodada. Vamos ver. Plant está na mão do Casey. Marcação e finalização do Volps. A W7M tem uma passagem na garagem, viu? E vão comer o Bomb. Exatamente. Olha o Volps. Vindo pra cima, com tudo, em velocidade... O jogador tá cego, começa o planta desativador, o Julio. Olha a granada lançada, palaça do Volps. Reds pega mais uma. KDS derruba. Casey com outra. Apenas o KDS. Vem a primeira flash. Já viu o KDS. Derruba mais um. Marcação atrás do escuro da ouça. Recarrega o KDS. Abre. Na manha. Vem pra cima e o Julio... Faz a eliminação final! Essa era a próxima Elite Six. É isso aí. Números na tela... Cara, é... No papel, é difícil de tentar explicar, porque esse time da 0-0 não é ruim. Mas faz uma campanha... Uhum. Mas faz uma campanha... Se você ouviu a... Não se vê quem você sabe! Para você sei lá. Meu tamén. Pegouعara o Jogací. Se seu pum, vai vir ali... Não dá, não dá, não dá. Cara, é muito por conta. Ele, também... Obrigado.